A gente volta a falar agora da pandemia porque saiu agora há pouco o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde sobre os casos e óbitos aqui no Estado nas últimas 24 horas. Vamos então ao vivo com o repórter Neto Mota, que tem pra gente os detalhes desses dados. Demorou um pouquinho mais hoje, não foi, Neto? Hoje foi um pouco demorado, Edson Moura. Inclusive, nesse boletim chama a atenção a redução de casos, de novos casos nas últimas 24 horas em relação às médias anteriores. Foram 457 novos casos nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL. 21 óbitos também foram atualizados nas últimas 24 horas, sendo 5 registrados aqui na capital e os demais 16 óbitos nos municípios do interior. Partindo agora para a atualização que a gente faz todos os dias aqui dentro do Cidade Alerta Alagoas, do início da pandemia. Até agora, Alagoas já conta com 211.613 casos confirmados do novo coronavírus. Casos suspeitos, 12.806, de acordo com o último boletim. Foram registradas mais 21 mortes, como a gente falou. E com isso, os 102 municípios ficam com 5.197 óbitos, falando também do número de recuperados 201.514. Esses são os números atualizados pela CESAL, Edson Moura. Pois é, Neto. E aí a gente reforça exatamente os cuidados que a gente precisa continuar tendo. Mesmo assim, tendo hoje esse novo decreto com uma flexibilização a partir de sexta-feira, a gente continua registrando um número alto de óbitos todos os dias. 21 óbitos novamente hoje. O número de casos novos caiu um pouco, isso é muito bom também. Mas a gente continua com esse patamar muito alto. Lembro, lembro, lembro sempre aqui que nós chegamos a ter, antes das eleições, uma média aqui de dois ou três óbitos por dia. Dois ou três. Chegamos a ter dois aqui, num dia só. E a gente está nesse último patamar agora. Chegamos num patamar de 17, fomos para um patamar de 23, hoje num patamar de 21, mas ainda é um número realmente muito alto. E isso é claro que cada um de nós pode fazer a sua parte, se protegendo como é possível nesse momento. Né, Neto? Pois é, Edson Moura. E só lembrando que qualquer movimentação nesses dias de São João e comemorações juninas podem se refletir em números negativos nas próximas semanas. Então é fazer aquele reforço. O Marlon estava agora há pouco falando de lives juninas. A intenção justamente dessas lives é manter as pessoas dentro de casa para evitar então aglomeração, festas, tudo aquilo que todo mundo já sabe que não pode por decreto do governo de Alagoas e assim tentar diminuir os números da Covid-19 aqui no nosso estado, Moura.